Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar? Baixinho Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo Deixa o mundo saber, baby, como você é E os problemas a gente resolve depois, né? Porque quando você desce a lua também desce pra ver Já me enganou, agora é só me levar pra você Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar? Baixinho Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo Deixa o mundo saber, baby, como você é Enquanto eles tão indo trabalhar E os problemas a gente resolve depois, né? Enquanto eles tão indo trabalhar Já me ganhou, agora é só me levar pra você Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo Fazer inveja pro povo 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 Fazer inveja pro povo